Marília, não sei dizer adeus Eu não consigo dizer adeus Eu não consigo Como é que ele consegue dizer adeus? Eu não consigo Tem que ter coragem, viu? Deus livre Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Segura, Leonardo Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus livre Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar O inverno vai passar O inverno vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus livre Que seja então feliz Eu quero ser feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz